O que eu tenho? Eu, escuro, todo nessa vida tem seu peito Escuro, se chegou a hora de colher E quando for, você mesmo que eu Não vi eu, não vi eu Eu não sei o que dirá Vai me encontrar um peito seu Se alguém me perguntar Ele é eu E não fui eu Não fui eu É, escuro, parte aqui feito criante Escuro, se tem dizer, mas foi você que procurou Que matiu o coração, não vi eu É, escuro, tudo nessa vida tem seu peito Escuro, se chegou a hora de colher E quando for, você mesmo que eu Não vi eu, não vi eu Eu não sei o que dirá Vai me encontrar um peito seu Mas se alguém me perguntar Ele é eu E não fui eu Eu não sei o que dirá E não fui eu E não sei o que dirá Não fui eu quem fez meus olhos Mergulhados com notícias Tu vai dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá Vai me bombar por um pé do céu Eu sei o que dirá Vai me bombar por um pé do céu Se eu ver me bombar E eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me bombar por um pé do céu Eu sei o que dirá 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 Não fui eu 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 Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá